Esse morador viveu momentos de muita tensão. Só eu sei o que eu passei, só eu e Deus sabe. Natural do Pará, ele, a esposa e três filhos pequenos vieram para a zona rural de Abadiânia para trabalhar em uma granja. Ele se mudou na noite de terça-feira e menos de quatro horas depois viveu momentos de terror. O morador, que não quer se identificar por medo, conta que um homem tentou entrar na casa dele durante a madrugada e pode ter sido o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, que está sendo procurado pela polícia desde domingo. Ele estava metendo um negócio para o lado de fora, suspendendo para ver se tirava, para conseguir abrir a porta. Foi uma situação de puro desespero. Eu não tinha o que me defender, eu não tinha nada, não tinha uma arma, nem faca, nem nada. O meu sentimento era desespero, de saber o que fazer. Mesmo ele gritando lá do lado de dentro, essa pessoa que tentava forçar a janela não parou. Essa pessoa só fugiu depois que os outros moradores vieram, então, socorrer esse morador que veio para cá ontem. Imagina o susto. Inclusive, a esposa dele e um dos filhos, são três crianças que moram aqui, a esposa e um dos filhos estão assustados. Basta alguém chegar que eles correm para dentro com medo mesmo. Vocês acreditam que realmente ele estava utilizando essa estrutura, essa casa, que não tinha ninguém, né, até ontem, para poder se esconder. Inclusive, vocês encontraram vestígios da utilização da residência, mesmo com a residência fechada. Semana passada, até então, foi meu marido que reformou ela. Ela tinha a grade de cima e a de baixo. Hoje, para vocês verem, só tem a de cima e a de baixo, não está. Nem tem vestígio dessa grade aqui por perto. Então, tinha alguém entrando por ela e dormindo aí. Os moradores da vila estão assustados com a situação e, essa noite, vão fazer uma espécie de vigília. O que eles mais querem agora é que o Anderson seja preso para que a paz volte na região. Eu também estou com medo. Imagina a minha esposa e meus filhos que são crianças, né? Minha esperança é que prenda logo ele, pegue logo ele e acabe com isso, né? Diferente do clima na zona rural, na região urbana de Abadiane, o terceiro dia de buscas por o Anderson Mota foi mais calmo. A movimentação na cidade é do QG, montado no terceiro batalhão da polícia militar. Uma ou outra viatura sai assim que alguma denúncia nova chega. Pela manhã, uma moradora idosa foi até o batalhão denunciar que teria visto um homem suspeito nas proximidades do aterro sanitário da cidade. Imediatamente, as viaturas saíram para averiguar a situação, mas não foi encontrado nada relacionado ao Anderson. A todo momento, chegam moradores aqui na base da polícia militar em Abadiane para fazer denúncias. Essas pessoas alegam ter visto um homem com as mesmas características de o Anderson. Os policiais sempre questionam se o suspeito avistado tem tatuagens. É que o Anderson tem algumas espalhadas pelo corpo, inclusive uma na mão direita. Só que esse detalhe não tem sido reparado por essas pessoas. E para a polícia, quanto mais informação, melhor. Porque eles precisam fazer checagem de tudo que chega por aqui. A polícia disponibilizou o número de telefone só para essa finalidade. É o 629-8595-6557. Tem também o disco e denúncia da polícia civil, o 197. O Anderson é procurado por uma força-tarefa montada pelas polícias militar, civil e rodoviária federal. Mas diferente do caso Lázaro Barbosa, dessa vez a atuação de 50 profissionais está mais silenciosa, já que o foco é a inteligência.